Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Brasil é o país que mais reduz o número de crianças e adolescentes no trabalho infantil. E também, o maior investimento em infraestrutura no país está previsto para as ferrovias. São mais de 86 bilhões de reais. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil